Esse, 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 esse é o dois P do DT Eu cheio de ódio, busco o vermelho E botar a cara pra lá mesmo Sai da frente e cai pro canto, pé e a cu tá peidando Porque a cidade alta é terceiro comando Sai da frente e cai pro canto, pé e a cu tá peidando Porque a cidade alta é terceiro comando É que benefício aqui virou investimento É pra trazer munição e comprar armamento É que aqui os menor também marola De AK, ou de G3 e de 7, meota O mano já separou um bico pra todo mundo Os menor tá no miolo e os cria quebra tudo Você só fica de KO, baquizinho de pá E se a gente for aí, vai ser pra ficar Então faz o 3 aí que eu vou finalizar Os menor tá com a bala até o mundo acabar Então faz o 3 aí que eu vou finalizar Que os menor tá na pista e gosta de trocar Sai da frente e cai pro canto, pé e a cu tá peidando Porque a cidade alta é terceiro comando Sai da frente e cai pro canto, pé e a cu tá peidando Porque a cidade alta é terceiro comando É que benefício aqui virou investimento É pra trazer munição e comprar armamento É que aqui os menor também marola De AK, ou de G3 e de 7, meota O mano já separou um bico pra todo mundo Os menor tá no miolo e os cria quebra tudo Você só fica de KO, baquizinho de pá E se a gente for aí, vai ser pra ficar Então faz o 3 aí que eu vou finalizar Os menor tá com a bala até o mundo acabar Então faz o 3 aí que eu vou finalizar Que os menor tá na pista e gosta de trocar Sai da frente e cai pro canto, pé e a cu tá peidando Porque a cidade alta é terceiro comando